São três meses de férias que passam depressa, o like é a prioridade Temos que aproveitar bem, então vamos nessa, mas tem que rolar novidade Animações de Brawl Stars Hoje o Lucão separou as melhores Começando pelo... Guerra de clubes Tá chegando a hora e as guerras de clube tão aí Você escolhe o seu corvo e acha que ele é o brawler mais poderoso pra guerra Então saca o cartão de crédito, já roupa ele aqui com o Dani Passa pro poder 11 e o corvo fica OP Bombadão é o corvo mais OP do mundo Mais dinheiro clã, mais dinheiro porque tem que colocar as engrenagens, custa caro Ok, agora você é o cara mais bolado do seu clã Eita, nenhum membro do clube tá online Vai ter que jogar com os aleatórios mesmo Tudo bem, entrou na partida com os aleatórios rezando pra que venha um aleatório que saiba jogar Um Eugênio Que não tá nem pra entender o que ele fala E... Ai meu Deus E um bo, um bo muito bolado, cara Se botar muito OP Ok De poder 1 Deu ruim, moleque Só você de nível 11 e os seus oponentes tudo nível 11 bombadão, véi Acabaram de sair da prisão E gastar muito dinheiro, né? Ok Então você se lascou e é claro que você foi derrotado Acontece com todo mundo e nas melhores famílias Beleza Você não ganhou e o Dani tá rindo da sua cara Porque você gastou, gastou bastante Combate das engrenagens Era uma vez um combate onde geral tinha engrenagens Como a Penny, por exemplo Que tinha a engrenagem de andar mais rápido na moita O que não faz nenhum sentido Porque a Penny não precisa andar mais rápido na moita Mas tudo bem Ela tá muito feliz Ixi, rapaz Ela tava feliz Porque ela encontrou um Eugênio com duas engrenagens nível máximo E vocês sabem que é muito difícil ter essas engrenagens E ele tem a engrenagem de escudo E de recuperar a vida quando fica parado E você sabe o que significa isso? Esse Eugênio é imortal, clã Pode vir todo mundo de todas as direções Ninguém consegue acabar com a raça desse Eugênio Porque ele é brabo E muito rico Porque pra ter as engrenagens precisa de muito dinheiro Tá tomando ataque de tudo que é lado E nada acontece com ele Ele tem um escudão E a engrenagem de vida Olha a cara dele Esse sorriso Nem o martelo do Frank consegue fazer nada Nem o 8-bit com sua velocidade de tartaruga consegue fazer alguma coisa aqui, clã O Eugênio continua lá Com esse sorrisinho de Super Saiyajin Cai meteoro na cabeça dele Mas tá tudo bem Ele tem o poder dos poderes, clã Ele não vai morrer Ele é um Super Saiyajin Gênio Cai a nave do Rufus nele E continua tudo bem Vocês entenderam, né? Engrenagens nível máximo são roubadas Nem o Watson com a engrenagem de força consegue alguma coisa Ih, rapaz Ele tá é muito do lascado A Bibi não tem pena Pou Muito menos uma Shelly, clã O tadão de uma Shelly pode ser fatal Tadinha da Bibi Mas quem riu realmente por último Foi a Penny Que posicionou o morteiro no lugar correto E ficou na moita a partida inteira Hoje vocês vão descobrir a origem do rico frango Era uma vez um ricochete que tinha Piper como crush Os dois viviam uma vida muito feliz Não, na verdade não era tão feliz assim A Piper agrediu o rico É, ela era muito cruel com ele Então ele sai cabisbaixo andando pelas ruas de Brawl Stars E chega num celeiro E vê que a Shelly era uma mulher muito cuidadosa E amava cuidar dos franguinhos que lá havia Então o rico percebe uma coisa Pra ele ser cuidado muito bem Ele deveria se vestir como um frango Ou pelo menos agir como um Então quando anoiteceu O rico entrou no celeiro Enquanto a Shelly tava dormindo, clã E se vestiu de frango Podem chamar ele de rico frango Ele começou a fazer tudo que um frango faz Ele tava até botando ovo, clã Que que é isso? Ai, caramba E a Shelly quando amanheceu Foi checar o celeiro E ver se todos os frangos estavam lá E quando ela se depara com o rico Ela não entende nada Ela acha algo muito estranho Mas engraçado Agora que a Piper perdeu o crush dela Parece que ela tá correndo atrás dele Ela chega no celeiro E vê que o rico é um cara totalmente diferente Agora ele é um rico frango E não quer mais saber da sua vida antiga Que ele tinha com a Piper E arremessou até ovos na cabeça dela E agora o rico Tá vivendo uma vida muito feliz Com a sua nova crush E vocês acham que a Piper ia deixar barato, clã? Enquanto tava a noite Todo mundo dormindo A Piper entra no celeiro Com uma bolsa nas costas E começa a sequestrar todos os frangos do celeiro Essa Piper é maluca, clã Nunca confia numa Piper E o rico Vendo tudo que tá acontecendo Com a sua super audição e visão Ele vai E aplica O bote dos ovos na Piper E liberta todos os frangos Seus irmãos E a Piper, pra finalizar Dá uma untadão na cara da Piper E essa é a origem Do ricochete frango Essa é a história Do El Primo Brown Ou El Primo Ursinho Era uma vez Um El Primo Ursinho No combate, clã Ele utilizou o untadão De uma forma muito errada É, muito errada E ficou preso Quem iria salvar o rico agora, clã? Quem poderá defendê-lo? De sua própria Muerte Ele tava preso E ninguém podia salvá-lo Ninguém? O corvo podia salvar ele Talvez Mas como que o corvo ia salvar Se as suas asinhas são tão pequenas? O corvo foi empurrado Por um bull também Nesse buraco Nessa caverna sombria E muito fria Então eles armam Um plano maligno Mesmo com essa choradeira E o El Primo monta nele, cara Como que o corvo vai voar Com essas asinhas tão pequenas, mano? Tem como não Vai dar não Desse jeito não vai dar Então o El Primo Urso Com a sua genialidade Pede um milkshake Num aplicativo O milkshake chega E agora que o corvo Bebe do milkshake Ele fica um corvo gigante E suas asas também crescem Então o El Primo Pega uma carona Nas asas do corvo Mas mano Eles esqueceram de uma coisa O milkshake acaba Todo mundo conhece Gados no Brawl Stars Certo? Vocês estão jogando Uma partida De pick gema Famoso modo Das gemas roxinhas O El Primo tá invisível Deve tá no pirulitinho do Lia E vai pegar as gemas E encontra Um Edgar invisível E eles começam A batalhar pela gema Uma batalha épica Imortal Em busca Das 10 gemas O El Primo Com seus punhos ferozes E o Edgar Com seu cachecol De magias Sombrias Começam num pipoco Meu Deus A vida deles Clã Tá quase Ok O Edgar Mandou o El Primo Pra correr El Primo usa O seu lutadão Meu Deus Mas o Edgar Não sai da cola dele O Edgar Tá dando uma surra Nele Clã Ok Parece que Sele Primo Já era E adivinha quem Dá um tapinha Na cabeça Do Edgar O El Eugênio O Eugênio É claro Puxou ele Pra catar Todas as gemas Dele Mas clã O que ninguém Esperava Aqui É que Todo mundo Que tava jogando Esse pique Gema Eram Os maiores Gados Do Brawl Stars Não podiam Ver uma Menina Que paravam De fazer tudo Que tava fazendo Aí é fácil Né clã Aí é fácil Ela deu uma surra Neles Pegou todas as gemas E ganhou a partida Resumo da história Nunca convide gados Pra sua equipe E é isso Se curtiu Deixa o like Se inscreve Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Clã Tchau